Eita ganho, porra! Tá daí, meu vim, só pra ter você, você tá de coma, meu vim. Papai, eu quase caí, tá. Eu vi. Oxe, devia pegar o e-mail, ó. Eita pior, eita pior. Capelota do e-mailão. Vai beijamando ele lá. Quer o quê? Ei, o negócio não dá você pro lugar errado, vem. Ei, eu tava na praia. Ele era um beijo, tá. Não é burro, não é burro, não é burro, não é burro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.